Música Apoio Canal Corre Professor Canal Pion Aprova Logo L mais bem Engenharia Rodoviária Música Então diretamente da base avançada de Lagoa Vermelha Partiu meia maratona de gramado Partiu Só quatro horas e meia de viagem, barbado Tranquilo Música 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 7h20 da manhã partiu meia hora de gramado como dizem as regras chegada, largada da prova e a chegada tem que usar máscara mas quando a gente vai caminhar na rua tem que usar máscara também então bora lá e vamos ver o que a gente consegue mostrar lá depois abraço a todos aí 19 graus, temperatura tá boa até a volta daqui a 21 quilômetros a gente se vê a gente se vê 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 30, 0, 0 30, 0, 1 30, 0, 2 30, 0, 3 30, 0, 4 30, 0, 0, 0, 0 30, 0, 0, 0 30, 0, 0, 0, 0 E aí E aí E aí E aí E aí 8 7 6 5 4 3 2 5 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 6 6 6 7 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 15 12 13 14 15 15 15 15 16 18 19 20 20 20 20 20 21 21 22 21 22 22 23 23 24 25 25 26 26 27 21 22 21 22 23 24 23 25 25